Música Fala galera, beleza? Boa tarde, são 17 horas e 38 minutos 25 graus a temperatura e hoje é dia 7 7 de janeiro de 2023 Daqui a pouquinho a gente vai estar chegando na BR-116 ali Eu estou gravando esse pedacinho aqui só para vocês terem uma ideia O movimento que é, acho que tem 3, 4 vezes mais movimento que a BR-116 E é tenso demais, sinceramente eu não gosto de andar aqui, já falei né, mas eu vou repetir Não gosto de andar nesse trecho É muito perigoso A BR-116 dificilmente forma fila desse jeito que está aí Eu vou dar a minha opinião Por que que forma tanta fila do nada? De repente Porque tem bastante subida e não tem terceira faixa Por isso Tem muita subida e não tem terceira faixa É pouco trecho Pouco lugar que tem terceira faixa E aí Aí acumula né Acumula veículo aí Ainda Quando o pessoal Tem um pouquinho de paciência né Tudo bem Mas Pior que é Tem hora que é complicado mesmo Até entendo Só não 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 aprovo né Mas entendo Que é complicado mesmo Não é proibido ultrapassar Mas tem que Procurar fazer com segurança né É muito veículo Muito, muito, muito veículo Muito caminhão pesado mesmo Desviando Desviando de um buraco Eu sei que está chegando aqui Em águas vermelhas De Vizalegre Porque começou a aparecer Um monte de buraco Um monte de buraco Ainda bem que já está quase na hora de parar Já estamos cansadinhos Já deu o que tinha que dar hoje Vamos dormir ali no fazão E amanhã ainda fica uns Entre 600 e 650 quilômetros Para fazer amanhã ainda Eu não vou ficar mostrando traseira de caminhão não Só comecei a gravar esse pedacinho Depois a gente grava mais um pedaço Só para ilustrar para vocês Como tem movimento Essa rodovia aqui BR-251 E aí 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 Aqui já pertence a cachoeira do Pajé U Olha aí Olha aí Olha aí O que eu falei Aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí A hora que chega A hora que chega na 116 ali É Muito trânsito Muito trânsito Muito trânsito Já era de se esperar que ia ter fila para acessar a BR-116 aqui A hora que chega na 116 ali Tem quase um quilômetro de fila aí Uns 500 metros mais ou menos A hora que estiver chegando lá Eu já retomo a gravação Vou mostrar a placa ali A direita fica Pedra Azul, Teófilo Ottoni, Rio de Janeiro A gente vai pegar a esquerda Sentindo Vitória da Conquista, Salvador E aí A direita fica Vindo A CIDADE NO BRASIL 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 E FINALMENTE FINALMENTE TAMO NA BA116 A CIDADE NO BRASIL 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 Tem vaga ali é que os pessoal aqui querem ficar aqui porque as vezes o pessoal que está lá na frente não sai cedo e atrapalha ele sair e aí Beleza? Vou ajeitar as coisas agora, vou lá tomar um banho Primeiro eu vou ligar pra minha esposa Tem que ir lá no restaurante Pra conseguir, porque aqui não pega wi-fi Que é bem ruim de sinal, galera Bem ruim de sinal Eu vou lá no restaurante, falo com ela Daí eu vou tomar um banho Agora sim Valeu, tudo de bom pra vocês Eterna abençoe